Fala rapaziada, olha a roda, tá show Primeira pra caramba Primeiramente desculpa aí o pessoal que eu tô devendo o vídeo, a semana foi corrida demais Bom, o IT aí já abriu Comecinho de roda Agora é oito e meia Tá cantando devagar que é o que eu quero, pra abrir mais pro meio da roda Tô devendo também aí o videozinho da metida que eu tô fazendo com ele Depois eu vou mostrar aí pra vocês Tá aí meu Deus, come mesmo, pra não comer depois Olha o que o coleiro faz pros donos, ó É dois picador Cortou Ó, não é complemento, é duas, uma vez, uma ponta foi Ó, isso que tem que fugir os dois Vai, filhão Isso, meu garoto Isso, meu moleque Meu garoto vai jogar o mar, rapaz Vamos ver o garoto, sai da banana Agora é a marcação dos 10. A marcação dos 10. A marcação dos 10. Olha o meu azar aí. Ele sempre na marcação se perdendo no pepino. É complicado. A mexida está certa. O que é foda é... Sempre para na marcação. Olha, rapaziada. Deu só 16 cantos nos 10. Deu muito tempo, mano. Coçando. Comendo pepino. Só falta entrar em muda. A roda passada se coçou pra caramba. E essa é a mesma coisa. Olha lá. Está cantando, mas cantando bem pouco. Mas se coça do que canta. Dificilmente, eu acho, vai passar com 16. Tem a melhor marcação. Felizmente, é que nem disso. A mexida está certa. O que está me faltando é forte. Paciência. Aqui, pode um passarinho desse dar 16 cantos em 10 minutos. Mas é isso aí. Se passar, é continuação. Senão eu faço um vídeo falando com vocês. Eu acho que é bom de ver. E aí terceira E aí E aí E aí, ó, passou com 37, hoje eu volto mais cedo pra casa, dá uma olhada aí no índio. É, foda. Se valendo foi porque começou a marcação do trinca aí. Olha como que tá o it, velho. Eu tô com muita zaca. Vou tomar um banho de sal grosso. Se morro, pra casa. E aí, bico de leite? Também tem que tomar vitagol, gente, tá com o peito seco aí, ó. É isso aí, paciência. Já parou. Ó, ó o mirim puxador. Calma aí, não foge não, moleque. Aí, ó. Já tá puxando, já. Quanto ano tu tem? Doze. Vai, doze anos e já puxando coleira. Vai ficar careca com quinze. Vinte, alguma coisa, trinca, eu não lembro. Não. É isso aí, rapaziada. Domingo que vem, eu não venho. Tenho casamento, tem um monte de coisa aí. Formatura lá dos alunos do colégio. Então, domingo que vem, impossível de eu vir pra roda. Ó, casamento no sábado, das cinco à meia-noite. Aí, meia-noite, festa de formatura dos alunos, até às cinco da manhã. Depois é meio-dia, festa do colégio da minha filha. Então, sem chance de vir domingo que vem. Dá uma olhada aí. Pelo amor de Deus. Já não. Vai, rapaziada. Como saiu cedo, vou deixar ele ali. Vai acostumar. E se tá se perdendo por conta do pessoal que para na marcação, dá uma olhada onde eu fui, ó. Na porta. Então, tá mó entre e sai. Já vai acostumar. Se tá se perdendo aí no... Conta dos outros. Agora vai ficar aí, ó. Entrando, saindo, um monte de galera. Fica aí até a hora de terminar o... Terminar o torneio, né? Saiu mais cedo. Não vou encapar, não. Deixa ele aí. Ó a movimentação. Já tá tremendo muito. Aqui dificilmente ele vai cantar. Mas vai ficar aí. Aqui, aqui é fora do torneio. Marzinho. Só pendura os passarinhos. Vem aqui, ó. Lá com um monte de passarinho que não entra no torneio. Os caras põem aí pra fazer uma baguncinha. O que passa aqui é da hora. Estacionamento grande. Quem quiser vir conhecer aqui em São Vicente, do lado dos bombeiros. Parque de Taru. Valeu! O que passa aqui é 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 o